Pra quem não sabe que não é corintiano, talvez não esteja... Tá muito ligado na Copa. É, eu vi muita gente só falando coisas sem saber. Os caras achando que a gente tá puto com o Flamengo, não tem nada a ver, cara. Isso. O VP, ele... Todo mundo queria que ele renovasse, a princípio, né? Corinthians queria que renovasse. Ele queria renovar, mas não pôde por causa da família. A sogra dele, que é doente e tudo mais, ele falou que era só por isso que ele não ficava, que teve uma conexão demais, que não ia pra cá, não ia pra lá. Ele só não ia ter que voltar pra Portugal. É isso ou não? É isso. Não tem nada a ver com o Flamengo, as pessoas precisam entender isso. Hoje o presidente do Flamengo deu uma declaração de que o Vitor Pereira já tá fechado. Então o presidente do Flamengo, ele falou isso, o Landin, o Rodolfo Landin, que só falta assinar, mas já tá fechado. Já tá palavrado. E isso quer dizer o seguinte, o Vitor Pereira tem o direito de trabalhar onde ele quiser, tem o direito de ir e vir. O Flamengo tem o direito de contratar qualquer técnico, mas o Vitor Pereira é o maior traíra da história do futebol. É o maior traidor, é o maior Judas da história do futebol. É escroto. Daqui pra frente, quem vai acreditar na palavra dele? Pois é. E quem me garante que ele já não estava negociando com o Flamengo nas finais da Copa do Brasil? Exato. Ninguém me garante. Eu espero muito, e a direção do Corinthians deve se manifestar, espero que a direção do Corinthians... Porque o Corinthians não pode entubar essa história. Não pode entubar. Fingir que não tá acontecendo. Não pode fingir que isso não aconteceu. Foi o maior chifre que o Corinthians tomou na história. O Corinthians precisa... Como é, não pode assim, tomar o chifre e fingir que não aconteceu. Né? O Corinthians... O Corinthians pega a mulher transando com o outro e vende o sofá. Porque lá do sofá, então vende o sofá. A informação que eu tenho é que o Corinthians deu a proposta pro Vitor Pereira de renovação e ficou a proposta lá três semanas e o cara não respondeu. E aí você botar na conta da sogra, que tá doente, que é verdade... Agora faz até mais sentido ele ficar enrolando porque já tava com papo com o Flamengo, talvez. E agora tão dizendo Ah, mas o Flamengo vai trazer a sogra pro Rio de Janeiro. Mas o Corinthians não traria? Não traria. Ó, ele é mentiroso, o Vitor Pereira. Ele é traíra, ele é Judas. E o Corinthians tomou o maior chapéu da história do futebol, entendeu? Ficou muito feia essa questão. Mas não tem nada a ver com o Flamengo. Não tem absolutamente nada a ver com o Flamengo. Eu acho ruim o que eles fizeram com o Dorival, mas é outra coisa. É outra história, exatamente. É muito provável, eu não sei se já saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, vai ter Corinthians e Flamengo e Itaquera. Mas é muito provável que o Vitor Pereira seja expulso no jogo antes pra não vir pra Itaquera. Como ele fez, aliás, ele foi expulso no jogo antes da última rodada e não deu entrevista na última rodada. Ele saiu do Corinthians sem dar entrevista. Ele saiu do Corinthians sem se despedir. Cara, muito estranho, né? Muito estranho. Muito duas caras.